Olá amigos do meu canal, vou ensinar a vocês a fazer um efeito madeira na churrasqueira Primeiro passo aqui gente, o madeira é essa churrasqueira, madeira é massa Acompanhe o resto do processo aí, inscreva-se no canal nosso E fique por diante de todos os vídeos que vai rolar Vamos usar aqui, um empenadeiro de aço, lisa, espátula, uma argamassa piso só piso Um batedor, um bode para diluir a argamassa E uma relíquia de pedreiro Acompanhe o que nós aí no vídeo Vamos usar esse batedor aqui da FONTEC, para diluir a argamassa, bater a argamassa certinho Vamos deixar um ponto que fica uma massa corrida Acompanhe Vamos lançar Vamos lá Vem Vamos lá Vem 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 Acabamos a aplicação, passamos tudo na argamassa, agora vamos esperar uns 15 minutinhos, puxar, 15 a meia hora, puxar para a gente começar a arriscar. Então aqui ó, a gente já preparou tudo, a gente está começando a arriscar, a gente pegamos 15 ó, sempre tiramos o nível de baixo para cima, a gente tiramos 15 aqui e mede 15 no final também, medindo 15 aqui. A gente está usando o nível já colado na régua, para não ficar torto nem nada, a gente coloca a régua lá, bate o nível no meio certinho. Está arriscando um pedaço de uma espátula aqui ó, capota menos cor, você pode arriscar do tamanho que você preferir, usa muito chave de fenda, uma espátula, um pedaço de pré pego para arriscar, a gente tiramos ó. Então aqui ó, já finalizamos ontem, a massa secou aqui tudo ó, agora vamos começar a preparar ela para fazer o efeito mesmo. Primeiro vamos arraspar as rebarbas com espátula. Depois que o rapaz rebarba tudo, a gente vai passar uma vassoura nela para tirar o excesso que a argamassa ficou nos rejuntos. Ei. E aí Tchau. Tchau. Então pessoal, a gente pintou tudo de camurça, agora a gente está usando o tom marrom escuro, marrom bombom, marrom bombom, vamos falar do souvenir, marrom bombom. A gente está pintando a placa, a placa vai pintar o marrom bombom, a gente espera pintar de outro tom marrom, marrom médio aqui. Aqui vai ficar essa cor mesmo que é o camurça e a gente vai continuar o processo. A gente vai mostrar um pedaço assim para vocês aí, a gente vai pintando. Tchau. 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 Aqui a gente está usando só uma demanda, a gente vai dar só uma demanda igual um bombom. Por que? Ela vai abrir o fundo camurço, vai ficar um rajado já, porque na hora que você fazer o efeito fica um efeito legal, entendeu? E acompanha o vídeo aí com a gente. Então, a gente pintou aqui no marrom bombom, que é o marrom mais escuro, e a gente deixou na parte de cima, a gente vai fazer o tom aqui de marrom médio. Vamos usar o marrom médio aqui, aí se quiser, é igual a opção da pessoa, se quiser com o marrom momom, o camurço, depois o marrom e coisa, aí vai de cada um. E eu sempre faço assim. Então vamos lá, vou mostrar para vocês o outro marrom que a gente vai usar. E aí 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 Por que a gente, depois vai dar um acabamento de preto. E aí 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 se inscrever no nosso canal e acompanhar nossas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, a gente pintou cada um de uma cor, ó, pra você ver aqui de baixo, aqui, ó, é isso que a gente vai tá fazendo a pátina. A pátina funciona assim, né? A gente pega o marrom mais escuro, que é esse daqui, ó, a gente vai fazer uma pátina nesse marrom mais claro desse camurça. A gente vai pôr o pincel de leve e vai puxar. De leve e puxando. Sempre deitado. Você pôr ele em pé e vai ficar tudo muito carregado assim. Sempre de lado, puxando. Aí nesse marrom aqui mais escuro, a gente vai fazer desse mesmo jeito, uma pátina, aí a gente vai pegar o camurça. O camurça a gente vai fazer em cima do marrom escuro, que seria nesses marrom escuro. A gente vai fazer a pátina também, mas a gente vai fazer com camurça. Depois eu mostro pra vocês. Então, como vocês viram a churrasqueira tudo aí filmada aí, agora a gente vai fazer o preto aqui, né? Vai fazer a pátina preto e eu vou ensinar vocês como que faz. A gente tá usando bem pouco no pincel, porque senão fica bastante carregado. A gente vai pegar o pincel de leve. O preto é só pra dar um... um coisa da madeira mesmo. Na hora que você já tá passando preto, ele já fica aquela madeira de demolição, aquela madeira tipo verde, entendeu? Aí vocês vão acompanhar aí com a gente aí. Então, a gente já fez a pátina tudo preto na churrasqueira. Agora a gente vai fazer os rejuntes. Os rejuntes aqui, a gente tá usando esse pincelzinho da Tigre, número 4. A gente vai fazer assim. A gente vai fazer em toda a churrasqueira. Finalizamos os rejuntes tudo preto. A gente acabou, faz uns 15 minutinhos que ela tá seca. A gente vai aplicar um verniz acrílico aqui, duas demônidas de verniz acrílico pra realçar ela. Pra ela ficar bem feita e a gente finaliza por aqui. Mais um trabalho feito na argamassa e imitação de madeira de demolição. E logo logo terá mais vídeos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e acompanhe nossas redes sociais. E aí Obrigado.